o que é nóis galer a e aí vira aí sacanagem sacanagem daniel aqui gorinha vai com os quebrancão do doente não vai pegar aí nada que eu não vou filmar não vou filmar o nome eu vou filmar não vou filmar não 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 mas você vai desconfiar não vai pegar mim não vai não não vem para cá Você não contou o que? Você não recebeu, você não vai não. Daniel, pra gente passar hoje aí? Vamos, vamos. Hoje que é minha folga, cara. O Daniel? É, ué. Tiagão? O que você quiser me contar que não contou, Tiagão? Não, vamos lá receber e depois eu te falo. Não, moço, espera aí, ué. O Daniel vai marcar uns esquemas filhos aí e não vai ficar olhando. Os caras tão querem queimar o seu. Os caras tão querem queimar o seu, Daniel. Não tem, Daniel. Quem vai encontrar? Tô caminhando. Tá aqui caminhando. Pode ser dele, mano. Ô Daniel, chega aí, velho. Tá tirando os amigos. Ô Daniel, tô tirando os amigos, velho. O que? Tô tirando, Daniel. Tô tirando os amigos, velho. Perdida a minha folga, cara. Olha, velho. Não, vai fojar mesmo. Tô tirando os amigos, mano. Você não faz isso em casa, é o dia que eu tô trabalhando, cara. Vamos lá, Dinho. Dinho, você vai te contar a história aí. Você falou que nós ia lá pra receber agora. Lá vai. Olha lá, vai encontrar a caminha ali? Não. Quem é? Ei, não é que é lá não. Eu sou o cara lá e tá feito. Nesse trajeto, eu sou o trajeto de companhia. Tá marcado o trajeto lá então? Tá. Tá marcado, mas você vai lá. Vamos agora, mano. Pera, pera, pera. Pera, 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 Tiagão. Marcou? Viu? Cadê vocês? O quê? O quê? Eu não vou chegar aí com você não. Tá cheio de amigos seus aí na praia. Não. Não. Não queimou o cara. Vai passar, moço. Não, Dinho, deixa o pau moer, moço. E agora? Vambora. Sacanagem, moço. Me ligar então? Dei. Falou então. Falou então. Falou. Falou. Você vai ver, Daniel. Só mal, champanhar. Ô, você vai, moço? Daniel, você vai? Vai vazar? Vai. Eu quero ir seguindo a C, Daniel. Não, mano. Não, eu quero. Os caras que eu queimo. Os caras que eu queimo. Os caras que eu queimo. Os caras que queimar o C, Daniel. Vambora, velho. Vambora, moé. Vai para o trem aí, moço. Vambora. Deixa aí na casa dela, não, gordinho. Que? Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Deixa o pau moer. Deixa o pau moer. Deixa o pau moer. Deixa o pau moer, moço. Deixa o pau moer, moço. Aí vai ficar amanhã inteira. É uma doce inteira aí. E vai na casa dela. Deixa o pau moer. Deixa. Olha o cara lá. Vai pegar a... Não fala, não, Tiago. É uma doce não, velho. Olha o cara lá, catador geral, velho. Não, velho. Deixa de ser pai. Não, não. Não, Zé Doê. Vai quebrar o carro, filho. Deixa o pau moer, filho. Deixa o pau moer, filho. Onde eu cortei, não? Vamos fingir que nós vazou. Vamos fingir que nós vazou. E de longe nós veio. Vamos fingir. Pegador. Não, manda uma mensagem falando assim, ó. Coutinho, vai na casa. Manda uma mensagem, irmão. Você não tô de cheiro. Onde que aquela mulher faz? Quem? Ele ligando. Ele ligando. Ele é ruim. Alô, meu bem. Liga pra ele e vim da boy de bicha. Não, Zé Doê. Faz isso não. Deixa o pai moer, Tiago. Deixa o pau moer, Tiago. Deixa o pau moer, Tiago. Deixa o pau moer, Tiago. Eu podia contar com uma amiga minha aqui agora. Sabe o que nós faz? Nós vem naquela rua lá, ó. Ludinho, vai na casa dela. Aham? E vai na casa dela. Deu. Eu que mandei ele ir. Não, não. Manda outra mensagem. Você é doido, velho. Manda outra mensagem. O quê? Daqui cinco minutinhos eu tô chegando aí. Os rapazes já foram embora. Vai aí pra te mandar. Manda aí, rapazão. Daqui cinco minutos eu tô chegando aí. Seus amigos já foram embora.